Quebrada, como é que você tá, mano? Você tá suave? Como você tá vendo nesse título, mano, e sim, hoje é tutorial de como você pode ficar chavão, tá ligado? Mas é isso, rapaziada, roda a vinheta e vamos começar aqui com o tutorial de como você pode ficar chave gastando muito pouco. Vai com o rabitão no chão, vai com o rabitão, vai com o rabitão no chão, vai com o rabitão, vai com o rabitão no chão, vai com... Bom, rapaziada, a primeira coisa que você tem que ter pra poder ficar chave é um boot da hora, tá ligado? Hoje mesmo eu comprei um Mizuno, tá ligado? Mizuno. Mizuno fica bem em qualquer pessoa, vou mostrar pra vocês. Mano, eu lancei esse Mizuno aqui, tá ligado? Um azul com os vermelho. Outros exemplos de tênis. Mizuno, 12 mola, Tiff da Oakley. O Tiff, pra quem não sabe, esse que tá aparecendo aqui na tela, tá ligado? O Tiff da Oakley é muito chave também. De short, eu aconselho você pegar um short da Tommy, ou um short mais escuro. De preferência, aquele short tectel, tá ligado? Que você pega pra ir pra praia, que você fica em casa. E calça, se você for pegar uma calça, ou pega calça preta, que fique mais ou menos justa. Mano, as pessoas normais pegam e usam calça aqui na cintura, tá ligado? Não, você quer ser chave? Bota um pouquinho mais pra barra. Deixa aparecendo demais a bunda também não, tá ligado? Bota ela ali, de um jeito que não mostre muita bunda, mas também não fique tanto na cintura, que você já vai ficar chave. Vai dar outra perspectiva. Camiseta, mano, aí é um bagulho que entrou que as pessoas são enjoadas com camiseta. Na verdade, eu sou muito enjoado com camiseta, tá ligado? De preferência, as camisas de futebol. Fica bom em qualquer pessoa, tá ligado? Traga uma camiseta que eu tenho de futebol, de exemplo. Tá ligado? Eu sei que é meio grande, tá ligado? É bem grandinha mesmo, moleque. Mas é que eu gosto mais nas roupas mais larguinhas, assim, pra eu ficar mais de boa. Se você não quiser uma camiseta de futebol, você pode pegar umas camisas, tipo assim, com uma cor sólida só, com a marquinha aqui, bem pequena. No caso, essa é refletiva, mas a luz não tá pegando, não dá pra refletir agora. E outro grande detalhe, mano, corrente. Se for em qualquer lugar, você acha qualquer correntinha de 20, de 20, no máximo 40 reais. Eu tenho uma aqui de exemplo, que eu peguei na... diretamente da fonte, tá ligado? Isso aqui eu usei bastante já. Ó. Não dá pra ver muita diferença na câmera não, tá ligado? Mas em qualquer lugar que você for, você já acha as correntinhas, ó. Tá ligado? Com a... com a marca da... da Lacoste. Pulseira, mano. Pulseira, essas correntes de pulso. Tem de ouro, tem de prato. Eu aconselho a pegar de prato. Eu peguei a de ouro porque eu não achei a de prato. De preferência, você pega a prata, tá ligado? Ou você que não tem dinheiro pra lançar, você lança isso aqui, ó. Fitinha do Bob Marley. Que você encontra em qualquer lugar por 2 reais. 2 reais eu paguei nessa daqui. E tá aqui, mano. Tá bonito. Eu tenho uma aqui e uma no pé. Tanto faz. Eu queria colocar na mão, mas também queria colocar no pé, então já lancei nos dois. Boné. Boné. Você tem que lançar um bonézinho, mano. Mas não é o boné aqui, ó. Muita gente usa boné assim, ó. Não? Não faz isso, cara. Você vai chegar no lugar e você não vai se destacar das pessoas. Você vai ser só mais um cara normal. Os caras aqui da minha cidade, o que eles fazem no boné? Bota o mais próximo do olho possível. Tá ligado? E dá uma jogadinha pro lado. Porque assim aparece a fitinha. Quanto mais... Pular do seu boné tiver, mais louco seu boné tiver, mais chave você fica. Mano, pra você que não sabe, eu amo boné. Eu tenho muitos bonés, tá ligado? Eu tenho esse. Esse aqui eu lancei quando eu peguei o tênis da Omizuno também. Bom, vocês devem saber que eu gosto muito de chapéu, mano. Porque em vários vídeos aqui do canal, praticamente quase todo vídeo eu troco, tá ligado? Esse chapéuzinho aqui da Tomy fica chave. Esse boné aqui já usei em muitos vídeos aqui do canal. Tem esse aqui também. Qualquer lugar você acha. De preferência, se você for daqui da minha cidade, eu te indico Boné Mania. Não tô fazendo propaganda de graça, né? Por qualquer coisa não. É porque a loja é boa mesmo. Esse bonézinho aqui, tá ligado? Você pega tudo lá. Eu comprei esse boné particularmente porque o Kayan usa, o Yuri Silva usa, tá ligado? Tudo que os famosos usam a gente também tem. Mas por um preço mais acessível. Esse aqui também, ó. Você acha na Boné Mania, você acha também? Fazer propaganda mesmo. Já falei? Fazer propaganda mesmo. Pra você que não curte usar um bonézinho, mano, eu te aconselho alguns cortes de cabelo. Mano, de preferência, você faz um degradê na zero, tá ligado? Você vai lá e fala, ah, eu quero fazer o degradê na zero. Aí você pode lançar um risquinho também, tá ligado? Você manda um risquinho e você já fica a chave. Tem uma coisa que, claro, não pode faltar. A famosa lupa Juliette Romeu, do jeito que você queira chamar. Aqui na minha cidade é óculos de hamburguete. Eu não uso muito assim na rua, tá ligado? Que fica um pouco feio, mano. Um pouco feio. Se você for pra um baile ou pra uma festa, ou tiver sol. Se você andar na rua, assim, direto com a Juliette, você vai ficar um pouco esquisito, tá ligado? Isso é experiência própria. Quando eu conheço a Juliette, eu só andava com essa Juliette. E só depois eu me dei conta que eu tava no ritmo. Não sai do vídeo sem me seguir no Instagram, mano. Aí você tá aparecendo aqui na tela, me segue lá, por favor. Tamo rumo a dois mil seguidores, vai tá ajudando bastante. Não esquece de se inscrever nesse canal se você não for inscrito. Ative o sininho de notificações e comenta aí embaixo, mano. Eu fiz esse vídeo, foi um bem rápido de como você pode ser chave. Bom, se você quiser, eu faço um vídeo especificamente só de tênis. Especificamente só de camisa de futebol. Especificamente só dos bonés mais chave. Só descer a tela e comentar aí embaixo. Não vai cobrar nada, é tudo de graça. Só comenta aí embaixo. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. E é isso, mano. 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 E é isso, mano.